Bom galera, eu vim aqui na ONGAME pra testar o novo modo de jogo do Point Blank, o modo zumbis. Tá muito irado, eu já vi alguns treinos de joguinho um pouquinho e agora eu vou jogar de verdade, hardcoremente. Os games vão jogar comigo, vão me carregar, vai ser muito louco, então não sai daí. Então pessoal, estamos aqui pra testar o modo zumbi do Point Blank. E é frenético, já jogamos sem parar aqui. Eu não consigo parar, na verdade eu vim só pra testar, mas eu tô aqui jogando várias partidas porque o jogo é muito bom. Deixa eu explicar pra vocês como é que é a história, porque sim, tem uma história por trás de tudo. A força policial aqui do jogo, os OTPs, estavam transportando um produto químico, se não me engano é o S23. E cara, os rebeldes descobriram isso e eles tentaram fazer uma emboscada pra pegar esse produto, tá ligado? Só que obviamente que deu ruim, né? Estourou o produto e os OTPs viraram zumbis. Então assim, não é só um zumbi, tá ligado? Que zumbi é? Zumbi leito, moscão e tal. Não, mano, é um zumbi com equipamento de OTP, né? De policial, de pesado, equipamento pesado. Armas brancas sempre. E cara, é uma horda gigante de zumbi. Eu tô aqui jogando com quatro, com três gêmeos, com físico, Damon e com Rod. E eu sou o quarto player. O jogo, pra quem não sabe, o IPB é gratuito. O link vai estar aí no topo da descrição pra você baixar e jogar comigo. Fica de olho lá no meu Twitter, porque sempre que eu for jogar eu divulgo lá a sala e tal pra gente poder fazer uma partidinha. É o modo horda, velho. Mas é o modo horda muito tenso. Porque o áudio dos zumbis é muito cabuloso. Eles vêm berrando com tudo, eles vêm te atacando com tudo. E, mano, quando você menos vê, tem zumbi em cima, zumbi de um lado, zumbi do outro. Você joga a granada na hora certa, velho. Você manda 15, 20 zumbis pro ar com uma granada. Deixa eu ver se eu consigo. Você vê que coisa bonita. Eu jogo a granada ali no túnel, às vezes, aí só vem zumbi voando pra cá, morto. É muito louco, sério. E, mano, o modo de jogo é bom, principalmente o que eu percebi aqui pra treinar headshot, velho. É muito tesão. Você vai dando headshot em sequência. E, mano, é muito da hora. Eu bestiei forte aqui no barulho. As hordas vão ficando cada vez mais difíceis, óbvios, né? Mais zumbis e com armas mais fortes. Quando chega no final, vem um brother com uma foice. É um escândalo. Vocês não estão ligados o nível de potência do maluco. Olha, vocês viram já o headshot que eu tô... Não morri ainda, hein? Se liga, não morri. Zumbis... Mano, eu no apocalipse zumbi vou ser imortal, velho. Ó, infectados mais poderosos virão. Vocês vão ver eles pelas armas e tal. Tem uns zumbis que são mais fraquinhos e mais... Ih, agora eu vou morrer. Agora eu não vou aguentar, não. Oh, mais! Malandro! Eu estourei duas cabeças com um tiro, velho. Se liga... Ah, agora eu não... Mano, nossa, sério, essa cena foi muito linda. Vai entrar pras top do canal. Um tiro de pistola e estourar duas cabeças, assim. Tá, vou gastar minha última granada antes de morrer, porque é questão de tempo. Não, o cara é minha arma secundária. Eu mandei um más kill ali. Vocês viram, ó. Metei na granadosa. Ai, nossa! Ainda bem que ele... Mano, ele não quis me matar os zumbis. Ele foi bonzinho ali. Ele me encarou e não me matou. Ah, agora deu ruim, mano. Na moral, na faca eu não tenho o que fazer. Mano, eu consegui... Bom, eu matei pouco pra cá. Eu só atirei no ar, né? Pelo jeito. Mas eu mal morri. Então foi bonito. Eu gostei dessa partida. Foi... Ah, mas sério que eu nasci aqui no meio do nada? Putz, eu nasci no meio do nada sozinho. Uma horda de zumbi atrás de mim. É... É o cenário clássico de apocalipse de zumbi, né? Triple kill. Beleza. Quadra. Pentakill aqui já. Logo de cara até chegar. É isso aqui. Tá muito cabuloso. Sério. Ó, tô cabulosão nessa partida aqui, velho. É que eu não tô matando muito. Mas aí os gêmeos estão aí pra isso. O gêmeo que foi colocado aqui pra salvar eu da minha nubice, né? Mas vocês dizem, mano. Que eu sou ruimzão no FPS toda no show, velho. Vocês que mitam aí no bagulho. Vai ser incrível isso aqui. Tá, recarreguei. Eita! Sai de mim, zumbi. Calma. Granados ali no meio. Se liga. Só vai ver o zumbizinho voando agora, ó. Ah, não deu. Joguei na hora errada. Joguei na hora errada. Se eu calcular direitinho, mano. Vai voar zumbi até o teto ali. Errei de novo. Gastei minhas duas granadas e joguei na hora errada. Nossa! Eu só tô fazendo zumbi voar, malandro. Se liga. Ó, uma dica que eu já vou dar que os gêmeos me deram também. Você viu que você tá cercado de zumbi, que você não vai conseguir sair? Joga uma granada no pé, velho. Você vai morrer, mas você vai levar uns 10 zumbis, 20 zumbis junto com você. É uma estratégia muito louca. E pelo menos é uma morte bonita, tá ligado? Granada no pé é da hora, né, velho? Já leva uma porrada de zumbi. A galera que tá jogando com você só vê essa cena. Incrível. É muito legal. Nossa, já me salvaram aqui, velho. Recarreguei com dois zumbis em cima de mim. Oh, my! Salvei o Rod ali também. Ele tá me devendo a vida dele, velho. Se segura. Calma, Rod! Eu vou te salvar! Salvei ele também. Oh, eu tô muito salvador. Meu Deus! Ih, últimos tiros. Vou voltar pra pistoleta. Vou voltar pra pistoleta do sofrimento aqui. Ah, mas da outra vez eu dei show de... Ah! Salvei o Rod de novo. Não, não salvei não. Agora não deu. Agora não aguentou. Ele tá de um... Nossa, e vira aquilo? Eu consegui capturar. Mano, 15 zumbis voando com uma granada. Ai, agora ferrou. Nossa, agora é a hora. Socorro! Ó, o demon tá salvando muito ali, velho. Ai! Cacete. Cabeça. Errei. Morri. Tava demorando pra morrer. Mano, é muito frenético o jogo. E o som é muito maluco, velho. Que é muito tiro, é muita bomba. É muito zumbi berrando atrás de você. Beleza, tá vindo mais uma horda daqui 10 segundos. Se eu calcular direitinho... Calma, vai vir com 5 minutos. 3, 2, 1. Vai spawnar aqui agora, ó. Vou jogar uma granada aqui. Uma granada lá. Puta, errei de novo. Errei o timing de novo da granada. Cacete. Queria muito citar uma granada pra vocês verem. A coisa mais gostosa é ver zumbi voando, velho. É pé do zumbi no teto ali. Quando você joga uma granada na hora certa. Ah! Nossa, que traíra, velho. Ela tava batendo em outro brother. Ela deu as costas pro brother e tentou me matar. Mas não conseguiu, não. Tô imitando, jovens. E os GM tão carregando aqui. É o que importa, né? Olha, ó. Peguei, 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 peguei. Não, 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 não. Chegou. Nossa, que sorte, velho. Que eu tava com a mina na posição certa. O zumbi foi correndo e morrendo só. Nossa senhora. Tinha em killer de novo. Mano, tempo inteiro você vai receber esses alertas de que tá matando pra cacete. Dá vontade de jogar isso aqui eternamente. Tô me sentindo muito matador de zumbi, né, Lec? Essa é a real. Vem o TP. Ai, cacete, morri. Tá, ó. Eu tô jogando antes, tá? Eu não sei quando exatamente esse vídeo vai pro ar, porque eu tenho que editar ele. Na verdade, o pessoal dá um game que vai editar, então ele vai ficar bem editado pra vocês. E o jogo sai dia 2, tá? Eu não sei se ele saiu hoje, quando vocês estão vendo esse vídeo, ou se ele sai amanhã, ou se ele saiu ontem. Mas o link vai estar pra download aí na descrição de qualquer maneira. Baixa pra gente jogar, porque eu sinto que eu vou jogar muito esse negócio aqui. Porque, mano, assim, eu tô jogando com os GM também, né? Os GMs são boladão e tal. Quero jogar com vocês também, que são... Bom, é que vocês são melhores que eu também, né, velho? Mas eu quero ser o primeiro em alguma partida, porque eu tô sempre em último aqui. Tadinho de mim. Verdade, né? Olha isso, mano. Ó o Rod cercadíssimo ali. Ah, morri. Se o Rod joga uma granada no pé ali, velho, ele leva o time inteiro dos zumbis. Ia ser uma coisa linda. Eu tô usando a arma Ultimax 100, que é uma arma que veio, uma arma nova. E a skin, vocês podem perceber também, que é uma menininha que é nova, né? Se liga no skin das GMs aí, ó. Com a máscara. Essa máscara é muito bolada. Eu queria mostrar pra vocês como é que tá muito frenético. E a máscara é da perfuração e tal. Ih, a gente precisa... Ai, não, não, não. Você que até sem zumbi aqui, velho. Começou a ver os caras da foice, velho. Agora vai ficar insano. Os caras da foice, ele não morre nem ferrando. Você tem que enfiar tiro na cara do maluco, ele não morre. E... Bom, tá falando da skin, né? A máscara nova que veio e a arma nova que veio são muito boas. Principalmente pra esse modo de jogo aqui, né? Porque, mano, você pega a perfuração e tal. E pra ultrapassar a armor do zumbi é muito importante. Como eu falei, os zumbis são OTPs lá. São uma polícia, os bichos bem boladão, velho. Aguenta tiro pra cacete isso aqui. Vem pulando com as facadas loucas, com a foiceada. O minuto final, ó. Falta dois minutos pra acabar. No minuto final, fica um bagulho impossível isso aqui. Vocês não tão ligados. Grenade ali e grenade lá. Agora rolou um kill certo ali, mas não deu certo pra fazer o efeitinho que eu queria que vocês vissem, que é o zumbi voando pelo túnel. Só eu tô vivo? Não. Tá eu e o Rod aqui. O Rod também. Tamo junto aqui nessa treta. Nossa, você viu o que a mina fez no Rod? Caraca. Olha, não morre, mano. Pegou do outro lado dele. Agora foi. Segurou aí. Ah, leque. Sem chance pra galera aqui. Nossa, o Rod tá sem munição. Ele tá trocando de arma. Não. Deu muito ruim, deu muito ruim. Deu muito ruim, mano. Ela me cercou ali hard. Beleza. Vamos nascer de novo. Tô indo bem. Eu fui com menos morri disparado, velho. Aí, ó. Toma essa, gêmeos. Tô jogando bemzão, leque. Não tô matando, mas também não tô morrendo. Aí, aí. Vou fazer mais limpa aqui. Olha ali. Olha o estado que tá ali, velho. Mano, eu curti muito. Porque o nível de dificuldade é muito bom. A sensação de recompensa quando você vence também é muito boa. Tá muito foda esse mod jogo, sério. Isso aqui não me trocou o conteúdo. Opa, limpamos aqui. Tem mais ali. E é ótimo pra treinar headshot, velho. Eu vou ficar uma lenda do headshot depois desse mod. Agora deu muito ruim. Agora deu muito problema. Nossa, sozinho. Vocês viram o que eu fiz? A galera respawnou em mim aqui, leque. Me segura. Pra tiff imortal, rapaz. Mais um mortinho. Outro ali. Agora deu zoom aqui só pra... Olha o maluco atirando na minha orelha. Olha o efeito sonoro que fica, mano. Que intenso. Fala se dá pra não ficar tenso com isso aqui, na moral. Demorou. Seguramos mais uma horda. Tô com munição aqui de boa pra esse munitinho final. Tem mais zumbi aqui. Olha o tamanho da galera vindo ali, ó. Então vai ajudar o time ali, ó. Vocês viram o suicídio que eu falei da granada? Nossa, mandei dois headshots seguidos ali. Quase com o mesmo tiro de novo. Olha isso. Eu não paro de dar headshot, véi. Ah, morri. Tá demorando pra morrer. Tá demorando. 30 segundos finais da partida. Vamos tentar aí ainda mitar, mano. Morri muito pouco. Foi bonito, foi bonito. Já, você tem que assumir que foi bonito. Sou muito matador de zumbi. Sou lá o apocalipse. Vem comigo que é sucesso, véi. Que é vida. Demorou. Seguramos mais um. Olha ali. Ah, não. Granade. 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 Ah, não deu pra mandar a minha granade linda, mas... Ai, cacete. Eu tô cercado. Sai, todo mundo. Sai, mas tem mais um. Outro morreu, todo mundo. Se liga, só limpa, jovens. Sem ser, mano. Segura, mano. Muito foda o modo de jogo. Espero que vocês tenham gostado, porque eu curti demais. Quero jogar mais. Vou outra. Vou tentar ir outra aqui. É nóis. Bom, galera. Esse foi o teste do modo zumbi do Point Blank. Eu estou impressionado, tá? Muito divertido. Ele se lança no dia 2 agora. O link vai estar pra download aí embaixo. Se você quer jogar comigo, fica de olho lá no Twitter, que eu vou avisar. E com certeza, eu acho que eu vou jogar com o Viz isso aqui. Logo essa semana. Eu fico de olho aqui no canal, que vai rolar. Foi muito foda. Eu queria agradecer o game pelo convite de jogar isso antes. Porque sim, eu estou jogando antes. Sinto a inveja. E vamos jogar junto agora, que tá insano. É nóis. Um é que é um abraço. Tchau. Tchau.